Uma empresa faz um teste de drogas ilegais com os candidatos em uma determinada etapa do processo de contratação. O teste específico que eles usam tem uma taxa de falso positivo de 2% e uma taxa de falso negativo de 1%. Suponha que 5% de todos os seus candidatos estão realmente usando drogas ilegais. E selecionamos aleatoriamente um candidato. Dado que o teste do candidato deu positivo, qual é a probabilidade de ele realmente utilizar drogas ilegais? Bom, primeiro vamos entender o que nós acabamos de ler aqui. Aqui está falando sobre uma taxa de falso positivo de 2%. O que significa isso? Isso significa que em 2% dos casos, onde o teste deveria acusar negativo porque a pessoa não utilizou nenhuma droga, na verdade, o teste acaba acusando positivo. Ou seja, mesmo se uma pessoa que não utilizou drogas fizer o teste, ainda há 2% de chance do teste acusar que essa pessoa utilizou drogas, de dar um resultado positivo. Também está falando aqui que a taxa de falso negativo é de 1%. Isso significa que existe 1% de chance de alguém que utilizou drogas passar no teste como se não houvesse utilizado nenhuma droga. E aqui está pedindo para supor que 5% de todos os candidatos realmente utilizaram drogas. por exemplo, vamos pensar aqui que existiam 10.000 candidatos. Bom, este número aqui, 10.000, poderia ser outro número, 1.000, 100.000, algum outro número grande, mas eu escolhi 10.000 porque eu acho que isso vai facilitar as nossas contas. Então, o primeiro passo aqui é separar esses 10.000 candidatos em dois grupos, o grupo que usa drogas e o grupo que não usa drogas. Então, aqui nós já sabemos que 5% dessas pessoas utilizam drogas. Então, 5% de 10.000, que seriam 500 pessoas, essas 500 pessoas usam drogas. Então, o restante que seriam 95% dessas pessoas e 95% de 10.000 são 9.500 pessoas. 9.500 pessoas não usam drogas. Então, dessas pessoas que usam drogas, elas vão fazer o teste e parte dessas pessoas vão ser acusadas com resultado positivo e parte dessas pessoas terão o teste acusado como negativo. Então, nós sabemos aqui que existe uma chance de 1% de dar negativo, ou seja, pessoas que usam drogas, o teste acusa como se elas não usassem e 99% dessas pessoas, ou seja, o resto, o teste daria certo. São pessoas que usam drogas e o teste acusa como sendo pessoas que usam drogas. Então, 1% de 500 pessoas são 5 pessoas. O que daria, se dividíssemos 5 por 10.000, seria equivalente a 0,05% das pessoas que fizeram o teste. E 99% de 500 seria o que restou aqui, então seria 495. Se nós dividíssemos 495 por 10.000 candidatos, então, poderíamos encontrar a porcentagem de pessoas nessa condição que usam drogas e o teste deu positivo, que seria 4,95%. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui com um grupo de pessoas que não usam drogas. Nós também podemos separar em dois grupos de pessoas, os que deram resultado positivo e os que deram resultado negativo. Nós sabemos que há uma chance de 2% de haver um falso positivo. Então, falso positivo seriam pessoas que não usam drogas, mas o teste acusa como se elas tivessem usado. Então, 2% dessas pessoas o teste vai acusar como positivo. 2% de 9.500 pessoas vai ser 190 pessoas. Se nós dividirmos 190 pessoas, 190 candidatos por 10.000 candidatos, nós chegaremos a porcentagem de 1,9%. E o restante, então, daria resultado negativo, que seria 9.310 pessoas. Se dividirmos 9.310 por 10.000, chegaremos a porcentagem de 93,10%. Agora sim, acho que estamos prontos para responder à questão. Dado que o teste do candidato deu positivo, ou seja, o candidato já está com um teste positivo, qual é a probabilidade de ele realmente utilizar drogas ilegais? Bom, se o teste do candidato já deu positivo, então, nós temos que selecionar entre essas pessoas quais estão com o teste positivo. Então, temos... Então, temos 495 pessoas aqui e 190 pessoas aqui. Vamos somá-las. Então, temos 495 mais 190. Esse é o nosso total de pessoas, é o nosso espaço amostral. E agora, queremos saber qual a probabilidade de ele realmente utilizar drogas ilegais. Então, da somatória dessas pessoas, quantas delas utilizam drogas? 495 pessoas, 495. Então, vamos lá. 495 mais 190, isso é igual a 685. E 495 dividido por 685, vamos fazer isso na calculadora. 495 dividido por 685, isso é igual a 0,72. Então, é aproximadamente 72%. Vamos diminuir a calculadora. Então, isso daqui daria aproximadamente 72%. Também podemos fazer esse tipo de cálculo utilizando as porcentagens. Então, se somássemos essa porcentagem aqui, 4,95 mais 1,9%. E aqui, colocaríamos 4,95, porque é a porcentagem de pessoas que utilizam drogas. que realmente utilizam drogas. Bom, o resultado, a gente vai acabar chegando no mesmo resultado aqui, de 72%. E da mesma forma que calculamos qual era a probabilidade de alguém que já estava com teste positivo realmente utilizar drogas, também podemos calcular qual é a chance de alguém que teve resultado positivo e de não usar drogas. Então, o espaço amostral seria o mesmo, seria 495 mais 190. Só que ao invés de 495 pessoas, agora estamos querendo calcular a probabilidade da pessoa não utilizar. Então, seriam essas 190 pessoas. 190. Se fizermos essa conta aqui, veremos que vai dar aproximadamente 28%, que é o que falta aqui para dar 100%. Agora que chegamos nesses resultados, gostaria que você imaginasse que estamos julgando alguém que já teve, que realizou o teste e o teste deu positivo. Você poderia pensar, esse teste é muito bom, tem uma taxa baixíssima de 2% de falso positivo. Então, se o teste acusou que essa pessoa usa drogas, então é porque provavelmente ela usa drogas. Bom, estamos vendo aqui pelos nossos cálculos que não é bem por aí, não é mesmo? Essa conclusão pode ser muito precipitada. Mesmo se o teste tenha acusado como positivo, ou seja, mesmo se o teste acusar que a pessoa utilizou drogas, ainda existe uma probabilidade de 28% da pessoa não ter utilizado nenhum tipo de droga ilegal. E a razão para a gente se confundir, para este número aqui ser muito maior do que este número, este 2%, é que existem muito mais pessoas que não usam drogas do que pessoas que usam drogas. Então, este 2% aqui acaba incidindo sobre este número de pessoas que é muito maior. Então, acaba gerando um número de pessoas muito significativo dentro deste total de candidatos que foram submetidos ao teste. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu vou terminando o vídeo por aqui. E gostaria de dizer que eu acho este assunto fascinante, não só por causa deste exemplo aqui que tratamos hoje, mas porque este tipo de análise é muito comum quando se quer saber a efetividade de um medicamento ou de algum procedimento. Então, por isso, é muito importante saber fazer este tipo de análise. que é muito importante. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.